Ô meus amados, bora, 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 cuida, cuida, cuida e vambora, vamos lá, vamos lá resolver esse negócio porque a gente hoje vai cancelar um evento, é, aquele evento lá do dia 30, do dia 30, né, lá no restaurante do Léo aquele festival de massas, que seria agora pro dia 30, é, agora pro dia 30 desse mês de julho, né a gente tá cancelando ele, viu, então não existe mais aquele festival de massa, a gente não vai mais pra lá Ô Rainil, mas por que será, pô, Pronto e Espírito, olha isso, excesso, excesso de eventos, excesso de eventos agora no mês de julho, então o povo, nossos seguidores, os integrantes, ficaram perdidos, não sabem nem direito pra qual evento vai de tantos que tem pra ir, entenderam? Pô, Pronto, então é isso, não vai dar pra gente ir lá então, por gentileza, vocês, né, que estão nos ouvindo, assistindo o nosso vídeo, compartilha aí com seus amigos e familiares pra que ninguém vá dar a viagem perdida, né, não vá lá pro restaurante do Léo e nem pro ponto de encontro lá no Braz porque a gente não vai mais, tá bom assim? Eita, mas não se preocupe não, não vai faltar outros e outros e outros eventos maravilhosos pra gente participar, viu? Então, olha, vamos lá, olha, preste atenção, só recapitulando aquele encontrão, aquele festival de massa, marcado agora por dia 30, 30 de julho, lá no restaurante do Léo ali na estação Estudante, né, na cidade de Mogi das Cruzes, não haverá mais, a gente cancelou, tá bom? Eita! Eita!